Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, quem fala? Espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa semana nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso script de backup. Então, na semana passada nós fizemos um script funcional que analisava alguns diretórios especificados em um arquivo, realizava a compactação desses diretórios e copiava ali o script, o conteúdo gerado, o backup, para um outro diretório. Talvez o que esteja faltando mais seja copiar esse arquivo para um dispositivo de armazenamento externo, como um pendrive, um HD externo ou uma fita DAT. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui porque alguns de vocês não estão lidando com dispositivos de armazenamento local, estão lidando com a nuvem e aí fazer uma cópia para um dispositivo de armazenamento externo fica um pouco complicado. Então, para todos os fins aqui, os propósitos, copiar de um diretório para o outro, para a gente, significa a cópia do computador para um dispositivo externo. Então, o que a gente vai fazer de diferente aí essa semana? O que a gente vai incrementar mais nesse script? Então, eu vou passar aqui para a tela, para o enunciado, eu vou ler o enunciado com vocês e vou explicar exatamente aquilo que vocês precisam fazer. Então, basicamente, são duas novas funcionalidades. A primeira funcionalidade, as seguintes ações do script devem ser registradas em um arquivo de log. Então, detecção dos diretórios apontados no arquivo de diretório backup, a compactação dos diretórios individuais apontados no arquivo de diretório backup e a compactação do arquivo geral de backup. Você deve registrar a execução correta e falhas que podem ocorrer no processo de compactação. Ou seja, se ele deu certo, se ele compactou, se o diretório existe, ele registra lá que houve a ação com sucesso. Caso contrário, ele também registra, mas ele registra com erro, dizendo que houve um erro. Considere apenas duas situações. Ok, para uma execução correta, e erro, para uma execução anônoma. E segundo, os registros do arquivo de log referentes ao dia atual devem ser encaminhados para o e-mail do administrador, então seu e-mail. O processo de encaminhamento de e-mail é demonstrado em um dos vídeos dessa semana. Então, eu vou demonstrar para vocês a atualização desse script. Então, eu estou aqui com o meu terminal aberto. Vou logar como root para simplificar um pouco. Vou entrar no diretório aqui, root. Aqui no diretório backups, onde o meu script está localizado. Bom, eu vou excluir aqui um arquivo anterior, o arquivo backup.log. E, bom, o que vocês devem ter aí é esse arquivo aqui, o script backup. Eu vou executar esse arquivo, o script backup. E vamos ver o que vai acontecer. Percebam que ele está demorando um pouquinho a mais do que o normal, do que da última vez. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui de diferente. Primeira coisa, eu vou dar um ls lá no nosso diretório de backup, lá da raiz. Então, percebam que lá existe o meu arquivo de backup gerado, referente à data de hoje. Então, backup 14 de 8 de 2020, ponto tar, ponto bz2. Então, hoje é dia 14, né? E o arquivo foi criado lá com sucesso. No meu diretório atual, vamos ver o que aconteceu. Então, o script de backup está aqui. No meu diretório atual, foi criado um arquivo de backup.log. Eu vou fazer um cat dentro desse arquivo, para a gente ver o que está sendo indicado aqui. Então, aqui existem vários registros, né? Que foram feitos quando eu executei esse script de backup. Então, ok, né? 14 de 8 a 5 e 13, iniciando a compactação de compartilhamentos RH. Então, esse diretório aqui, ele foi especificado lá naquele meu arquivo anterior, né? O arquivo de diretórios underline backup. O diretório compartilhamentos RH foi compactado com sucesso. Então, iniciando a compactação, depois aqui no final, ele indicou que o diretório foi compactado com sucesso. E aí, ele vai fazer essa dupla de registros para cada compartimento que está listado lá no arquivo diretórios backup. Então, iniciando a compactação de compartilhamentos barra TI e o diretório compartilhamentos TI foi compactado com sucesso, né? E a mesma coisa lá para o diretório de vendas, né? Que são os meus três exemplos, o RH, o TI e o vendas. E para demonstrar aqui o funcionamento do script, eu incluí aqui no arquivo diretórios backup um outro diretório que não existe, tá? Que é o diretório compartilhamentos barra setor fantasma. Então, se eu fizer um CAT no meu diretórios underline backup, no meu arquivo que vai especificar quais diretórios eu preciso fazer backup, aqui por último, eu tenho um compartilhamento que não existe. Então, o script, ele está indicando, ó, o diretório compartilhamento setor fantasma não existe, né? Na prática, na prática, isso poderia simbolizar talvez uma inserção errada do administrador, talvez o administrador tenha escrito o nome desse caminho aqui errado, né? Enfim, isso vai ficar registrado em log para uma futura análise do administrador. E aqui, por fim, o último registro, né? Ok, o arquivo geral de backup foi gerado com sucesso. Então, ele pegou ali os três compactações individuais de cada diretório e compactou tudo em um único diretório. Então, ou seja, ele gerou o arquivo de log. Essa daqui é a primeira especificação. A segunda especificação é que o arquivo de log referente, os registros de log referente ao dia atual, eles teriam que ser enviados por e-mail para o administrador. Então, será que isso está acontecendo? Vamos fazer um teste aqui, né? Eu vou abrir aqui o navegador e vou entrar no meu e-mail, tá? E percebam que aqui eu recebi um e-mail, tá? 5h13, aproximadamente quando o script lá foi executado. Então, se eu abrir ele aqui, eu vou ter acesso aqui ao arquivo de log no meu e-mail. Então, o administrador, ele tem acesso ali pelo e-mail, ele não precisa ficar abrindo o arquivo de log, né? Então, ele pode ver mais rapidamente aquilo que está acontecendo. Isso aqui é um recurso interessante. A única coisa que, sinceramente, eu não tive tempo de resolver aqui, tá? E se vocês quiserem resolver, podem ficar à vontade, é a questão da codificação por UTF-8. Então, percebam que a questão de assentos aqui, né? Ele está errado. Então, sempre que ele encontrar um assento, ele vai embaralhar aqui nas letras. Isso aqui deveria ser indicado que a codificação é UTF-8. Eu não achei essa opção ali no momento de enviar o e-mail, tá? Mas fiquem à vontade, se vocês encontrarem, vocês me avisem depois, tá bom? Eu não estou... Isso aqui é realmente a cereja da cereja do bolo. Bom, então, pessoal, essa ação aqui de enviar por e-mail, né? Vocês podem se perguntar como que a gente vai fazer isso. Então, eu estou disponibilizando um vídeo para vocês. Um vídeo que eu gravei anteriormente, tá? Antes do retorno das aulas. Mais um vídeo pequeno ali de 30 minutos que mostra como que vocês implementam essa ação aqui, né? De encaminhar o e-mail ali pelo shell, tá bom? É uma coisa bem simples. É uma funcionalidade bem simples de ser implementada, tá? Bom, então, é isso. Vocês têm que entregar, tá? Até semana que vem, um script que contém todas essas funcionalidades. Então, é um script de backup completinho. Estou à disposição de vocês para caso de dúvidas. Podem me procurar, tá? Vocês podem fazer esses scripts nos horários de atendimento, tá? Da disciplina ou no horário de atendimento geral. E eu estou lá para ajudar vocês. Em caso de dúvidas, é só me procurar. Tá? Então, bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima.